Olá, eu sou o professor Léo Lacerda, coordenador do Unifor Hub, o Hub de Inovação da Unifor. O espaço que ajuda você, aluno, ex-aluno, professor, o colaborador da Unifor, a criar negócios inovadores. Então, nós temos programas de pré-aceleração e aceleração de startups, incubação de negócios de base tecnológica e até mesmo inovação aberta com grandes empresas para ajudar na criação de produtos inovadores ou serviços inovadores também, digitais ou não, com mentorias, workshops e muitas outras coisas para ajudar nessa conexão entre grandes empresas, universidades e empreendedores. Então, vem conhecer o nosso espaço, a gente tem um espaço super bacana, super inovador, com muita gente qualificada, preparada para te ajudar a tirar a sua ideia da cabeça, tirar a sua ideia do papel e transformar em uma grande inovação, quem sabe um grande sucesso no mercado. Se você tem uma ideia ou até não sabe bem se quer empreender, você pode entrar no nosso programa que nós chamamos de Bootcamp, que é um programa dessa primeira experiência empreendedora. É um programa que dura um mês, que você vai no mercado, entende melhor o problema e acaba criando uma solução para esse problema. Então, você participa do Bootcamp, que ele rola inclusive de forma presencial e digital, se você não tiver tanto tempo para ficar vindo presencialmente, e essa é uma primeira experiência empreendedora e inovadora que você pode ter. Se você já tem uma ideia do que fazer e está ali para desenvolver o produto e entender se o mercado quer esse teu produto, você pode participar do nosso programa de pré-aceleração, que é um programa focado no desenvolvimento desse produto e validação dele junto ao mercado. Se você já tem um produto com os primeiros usuários, os primeiros clientes, você pode participar do nosso programa de aceleração, que é um programa que você já vem aqui para o nosso espaço, passa um ano com a gente, tem um espaço físico para você, para a sua empresa especificamente, participa de workshops, mentorias, passam um ano para crescer, vender, melhorar a sua gestão e se preparar para um investimento. Se você já tem um produto que já envolve uma tecnologia mais complexa, trabalha com nanotecnologia, com biotecnologia, com hardware, uma coisa um pouco mais complexa, nós temos o nosso programa de incubação, que você vai focar em desenvolver essa tecnologia junto aos laboratórios aqui da universidade em parceria com a gente, a gente sempre acompanhando esse seu desenvolvimento. Então, esses são os nossos principais programas e como a gente pode te ajudar. A gente tem aqui estações de trabalho para as startups, a gente tem sala de reunião, a gente tem sala de videoconferência, tem espaço, inclusive, para acontecer alguns workshops, a gente tem algumas áreas que as startups podem interagir entre elas também. Enfim, é um espaço para facilitar essa criação desses negócios que vão transformar os mercados que eles estão trabalhando. Apesar de a gente trabalhar com inovação, que quando a gente pensa em inovação a gente fala em negócios, a gente fala em tecnologia, mas o Hub está aberto para todos os cursos da Unifor. Inovação acontece em todas as áreas, então todos os cursos são muito bem-vindos aqui. Então, se você é da odontologia, da medicina, do direito, da comunicação, da publicidade, do jornalismo, e tem uma ideia inovadora, vê algum problema da sua área que gostaria que fosse resolvido com um produto inovador, vem conhecer o Hub, porque com certeza a gente pode te ajudar a criar esse produto. Para saber como entrar aqui no Hub, basta entrar em unifor.br barra Hub, lá vão ter todas as informações para você conhecer nossos programas, para você saber como entrar em cada um deles, tem programas para quem está começando, programas para quem já está mais avançado, para quem já tem produto pronto, para quem já está faturando, enfim. Independente do seu estado, se você está criando um produto inovador, uma empresa inovadora, tem um programa para você, e lá no nosso site, aqui dentro do site da Unifor, tem todas as informações necessárias, e como entrar em contato com a gente, e como vir visitar a gente, para saber como a gente pode trabalhar junto. e aí